Boa noite a todos, estamos começando mais um programa Oração da Minha Noite. Estou aqui como ministro do Senhor Jesus para abençoar sua vida, abençoar sua família. Se você quiser desde já, pode separar seu copo com água, porque daqui a pouco eu estarei apresentando esta água ao Senhor Jesus e ela vai ser um veículo do poder de Deus, Todo-Poderoso para abençoar sua vida. Antes, eu quero trazer uma mensagem para você. Quero dizer que você precisa acreditar no Senhor Jesus, você precisa ter fé. A Bíblia nos ensina que nós temos que ter fé no Senhor Jesus. Veja bem, está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus, crê que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Você precisa ter fé. Como é que você tem fé? Você tem fé quando você ouve a palavra, porque está escrito que o crê vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, quando você medita na palavra do Senhor, você recebe esta fé. E esta fé, cada dia, vai aumentando. E aí você alcança milagres por meio da sua fé. Então, se você vem à igreja, se você participa das pregações, dos cultos, você vai ter fé para receber as suas bênçãos. Você vai ser pessoa que vai ser abençoada, você vai ser uma pessoa que vai alcançar o seu milagre. Tudo vai dar certo na sua vida para a glória do nosso Deus. Então, é necessário ter fé. Como é que você tem fé? Você tem fé quando você para para ouvir e entender a palavra do nosso Deus. É claro que nem todos acreditam. É claro que nem todos têm a fé que o Senhor Jesus espera que tenham. Porque muitos duvidam. Muitos é levado por aquilo que vê, por aquilo que ouve, por aquilo que sente. E a Bíblia nos orienta que a fé tem que ser colocada única e exclusivamente no Senhor Jesus. Você não pode estar dando atenção no que você está vendo, o que você está sentindo, porque a fé não tem nada a ver com a lógica. A fé é confiar, é acreditar que o Senhor Jesus Cristo vai resolver o seu problema. E muitos ainda não têm essa fé. Mas se você é a pessoa que tem essa fé, se você é a pessoa que acredita no Senhor Jesus Cristo, que Ele vai resolver o seu problema, porque é bom lembrar, não é só acreditar que o Senhor Jesus existe. Não é acreditar que o Deus Todo-Poderoso existe. É acreditar e confiar que Ele vai resolver o seu problema. Que Ele vai resolver a situação que você está enfrentando. que Ele vai mudar a sua realidade e tudo novo vai se fazer em sua vida. Você tem que acreditar nisso. Você tem que confiar no Senhor Jesus Cristo, que Ele é a solução que você precisa para te abençoar, para mudar a sua vida e para que tudo venha a dar certo na sua vida para a glória do nosso Deus. E eu quero dizer para você o seguinte, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Veja bem, você precisa ter fé. Você precisa também ter obras para que a sua fé não se torne morta, não se torne inútil. Quando você tem fé e você tem obras, o milagre acontece na sua vida. E é para isso que eu estou aqui, para incentivar você a crer no Senhor Jesus Cristo, a usar a sua fé na certeza de que o seu milagre vai acontecer. Quero lhe dizer uma coisa, Quando você vai à igreja, muitas pessoas de sua família começam a lhe criticar, começam a questionar por que você vai à igreja, por que você vai para o culto ouvir a palavra do Senhor. E você não pode inclinar para ouvir, para dar atenção a estas palavras que você ouve. Você tem que fazer a sua parte, você tem que usar a sua fé, Porque o problema que você está enfrentando, você quer resolver. Quem sabe o seu problema é uma enfermidade, é uma situação financeira, é uma situação espiritual, é um problema na família e você precisa vencer. Você só vence por meio de Cristo Jesus. E para você vencer, para você alcançar esta vitória, você precisa buscar. Você precisa se entregar para o Senhor Jesus de fato e de verdade. Muitos não vão acreditar, mas você precisa acreditar. Muitos vão até tentar fazer você parar, impedir você de acreditar que vai dar certo. E eu estou aqui para dizer, vai dar certo. Você vai crer e você vai ver o milagre na sua vida. Por isso, você não pode desistir. Por isso, você tem que confiar no Senhor Jesus. E eu quero lembrar para você o seguinte, O Abraão, servo do Deus Todo-Poderoso, recebeu a visita de três anjos em sua casa. E quando ele chegou para dar uma boa notícia, Sara, sua mulher, estava na tenda ao lado. E quando os anjos do Senhor deu a notícia para Abraão que Sara ia ser mãe, Sara duvidou, Sara riu e os anjos disseram para Abraão, Por que Sara riu? Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? E eu faço essa pergunta para você agora. Haveria alguma coisa difícil para o nosso Senhor Jesus? Haveria alguma coisa difícil para o Deus Todo-Poderoso, o qual nós servimos, confiando e acreditando no seu poder? É claro que a resposta é não. Não haverá dificuldade para o nosso Deus. Ele pode tudo. Ele pode abençoar a sua vida. Ele pode mudar a sua realidade. Ele pode criar situação para te favorecer. Você precisa acreditar. Você precisa confiar de todo o seu coração que a sua vida vai mudar, que tudo vai dar certo na sua vida para a glória do nosso Deus. Quero que se você puder, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo número 5, porque eu quero trazer uma mensagem para você agora. Quero trazer uma mensagem poderosa a respeito da fé, a respeito da confiança, a respeito da confirmação que você tem que ter em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por meio de sua fé, o milagre vai acontecer para a glória do nosso Deus. Aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo número 25, por diante, está assim dizendo a palavra do Senhor. Aconteceu que certa mulher, que havia doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou nas minhas vestes? Responderam seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Observe aqui o que o Senhor Jesus disse para aquela mulher, filha, a tua fé te salvou. Foi a fé daquela mulher que ela estava ali vivendo uma vida sofrida por doze anos, mas a partir do momento que ela ouviu falar do Senhor Jesus Cristo, a fé entrou no seu coração e a fé que ela teve, ela agiu. Não foi uma fé morta, foi uma fé com obras, uma fé viva, uma fé genuína, uma fé eficaz. E esta fé trouxe para aquela mulher a cura que ela precisava. Veja bem, nem todo mundo vai ter uma fé como o Senhor Jesus espera, mas se você está neste momento passando por um problema e vê que essa situação que esta mulher enfrentou, ela venceu pela fé no Senhor Jesus, você também vai vencer. A vitória que você precisa vai chegar e você vai ter que colocar sua fé em prática. Você tem que confiar no Senhor Jesus para ter sua vida transformada, abençoada para a glória do nosso Deus. Uma mulher que sofria por doze anos foi curada, foi abençoada, foi liberta de todo aquele flagelo, de todo aquele sofrimento. Por quê? Porque creu. Se você também crer no Senhor Jesus Cristo, nós vamos fazer uma oração, o milagre vai acontecer na sua vida. Não sei o seu problema, não sei o que você está enfrentando e passando, mas creia no Senhor Jesus Cristo. E uma atitude de fé que nós vamos fazer neste momento é justamente apresentar a água ao Senhor Jesus. É consagrar esta água para que esta água venha ser um veículo do poder do Senhor para lhe abençoar, para mudar sua realidade, para mudar sua vida e fazer tudo novo acontecer no nome do Senhor Jesus. É uma atitude de fé. Qual foi a atitude de fé dessa mulher? A atitude de fé dela foi tocar no Senhor Jesus. Ela dizia, quando eu tocar, eu serei curada. Você também, em uma atitude de fé, vai pegar este copo com água, vamos abençoar agora, e em nome de Jesus Cristo, em uma atitude de fé, você vai tomar. Esta água vai ser o poder de Deus, vai ser um veículo do poder do Senhor Jesus Cristo para mudar e abençoar sua vida em um nome de Cristo Jesus. Pegue seu copo com água, vamos orar no nome do Senhor Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso e Eterno Pai, em um nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu clamo a Ti neste momento, e eu Te peço, meu Senhor, que o Senhor venha abençoar a cada vida que ora comigo, que o Senhor venha, meu Deus, dar saúde, que o Senhor venha, meu Deus, libertar, que o Senhor venha restaurar a sua vida poderosamente. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo eu opera o milagre, Senhor. Para o Senhor Jesus não há barreira, não há dificuldade, não há empecilho, não, Senhor. O Senhor tem poder para abençoar, o Senhor tem poder para mudar, o Senhor tem poder para restaurar, para fazer o milagre acontecer no nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, meu Senhor, como esta mulher que sofria há 12 anos, ela recebeu a sua cura, porque ela acreditou e ela usou a sua fé, assim eu oro e peço que cada pessoa agora receba também o seu milagre, receba a sua cura, receba a sua bênção para a glória do nosso Deus, para a glória do nosso Rei, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso que eu te peço agora, meu Senhor, coloca do teu poder agora sobre esta água, coloca da tua unção, meu Deus, sobre cada gota desta água para que esta pessoa ao tomar, ela receba agora a cura, ela receba agora o teu poder, meu Senhor, e o mal, a doença, a enfermidade, ela venha a desaparecer. Opera o milagre, Senhor, nesta vida, opera o milagre, meu Senhor, para que esta pessoa possa dar o testemunho de que através da oração que ela recebeu, o milagre aconteceu em sua vida. Eu abençoo, meu Senhor, este copo com água e eu peço que o Senhor, meu Deus, venha a fazer através desta atitude de fé um milagre na vida desta pessoa para a tua glória, para a glória do nosso Deus. Pois assim eu abençoo, pois assim eu consagro para que a partir deste momento o poder do Senhor venha a abençoar e que em nome de Jesus Cristo, quando esta pessoa tomar desta água do alto da cabeça à planta dos pés, ela venha a ser tomada pelo teu poder e que o milagre aconteça em o nome de Cristo Jesus. e você diga amém. Pode tomar agora da sua água e tenha certeza do seu milagre em o nome do Senhor Jesus. Graças ao Senhor Jesus! Coloque em prática o que você acabou de ouvir, tome posse desta oração e tenha certeza o milagre é seu para a glória do nosso Deus. que Deus vos abençoe, que Deus vos conceda o desejo do seu coração, que Deus te dê uma boa noite e que você receba para a glória do nosso Deus a vitória que você precisa em o nome do Senhor Jesus. Seja Cristo Centro! do nosso Deus o Senhor Jesus. o Senhor Jesus. o Senhor Jesus. o Senhor Jesus. o Senhor Jesus.